Oi meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vamos de mais um VEDA e o VEDA de hoje é mostrando as comprinhas que eu fiz para o mês de abril, tá? Fiz lá no atacadão de novo e como vocês sabem a minha mesa também não cabe tudo, mas eu vou mostrar assim mais ou menos. Eu comprei um fardo de arroz com 10 quilos que estava por R$23,00, um fardo de açúcar porque do outro mês eu só usei um, então tem um lá no meu armário que estava R$16,00, comprei mortadela a R$11,78, é porque essas coisas assim de frios, quem compra é meu marido, então eu fico, eu vou para um lado e ele vai para o outro e às vezes a gente se perde e eu fico sem saber o preço das coisas. Flocão maratá estava R$1,00, comprei também feijão, feijão eu dividi com a minha mãe, que a gente comprou um fardo saindo mais barato, a gente dividiu margarina R$15,00, refrigerante, skin R$2,00 e alguma coisa, farinha lata, também estava em promoção R$2,00 e alguma coisa, porque não é da na Estileta Maratá, então você mais encontra. O macarrão desse aqui do Pilar estava por R$1,15, rosa branca R$10,25, 5 quilos gente, de farinha de trigo, mas ela não é com fermento, então eu tive que comprar o fermento a parte por R$2,50, não reparem minha unha que eu não tive tempo de fazer. Óleo estava R$3,30, lisa, vinagre de álcool estava R$0,90, molho de tomate manjericão estava R$1,00, o chantilinha melha estava em promoção a R$12,00, leite condensado marajoara estava R$2,80 e o creme de leite estava R$2,40. Peguei uma bandeja de danoninho do Vigor que estava R$3,40 a promoção, o leite CGL comprando a mais de 10 unidades ele estava saindo a R$2,80, então eu comprei R$18,00. O café Petinho foi o que estava mais em promoção e eu comprei a R$3,90 porque os outros estavam a mais de R$4,00. A Toscana, não sei o que foi meu marido que comprou, quanta era a Toscana amor? R$21,00 um pacote de Toscana, o achocolatado estava a R$6,00. Comprei uma caixinha de chá gente, mate leão para eu tomar a noite que o café a noite parece estar me prejudicando, não estou dormindo. Aproveitando, vi essas vasilhinhas lindas lá, ó. Aí comprei estava R$2,50, comprei dois pacotes de biscoito, pacote de uefo e um pacote de recheado treloso, um pacote de refri, saiu a R$8,00, aumentou o que estava a R$6,00. Uma creme cracker estava R$2,50, uma barra de chocolate de confeiteiro Harold, esse aqui é o leite para fazer uns ovos, estava a R$15,00. É hambúrguer, uma caixa de hambúrguer, uma caixa de empanado e é assim aqui em casa gente, que tem que ser muita coisa, eu vou mostrar agora os, alguns materiais de limpeza, algumas coisas de higiene pessoal que a gente comprou. Então esse aqui foi os materiais de limpeza gente, esse pacote com cinco barrinhas de sabão da Bente Vista estava R$3,50, creme dental a R$2,50, esse sabonete Albany a R$0,83, shampoo seda R$6,00, achei esse creme aqui ó, para pentear, força extrema da High Fly, não sei se vocês conhecem, eu achei ele a R$4,50, amaciante Urca R$4,00 estava em promoção, água sanitária Troia R$1,00, absorventa um pacote por R$10,00, achei essa fralda também para Cássio, eu não sei, nunca usei dela, é a primeira vez que eu vou usar e ela estava R$23,00 com 54 unidades. O papel higiênico, ele estava na promoção de leve 12, pague 11 por R$5,00, aí eu fui também comprei esse aqui por R$2,00 para cumprimentar, porque aqui gasta um papel higiênico brabo, eu não sei porquê, porque pobre caga viu, pensa num porro para cagar o tal do pobre. E esse aqui comprei 5 kg de sabão em pó, 5 kg de sabão em pó, saiu a R$10,00, sabão Guarani também nunca usei, vou usar agora e experimentar, qualquer coisa eu falo para vocês. Obrigado para vocês que ficaram até agora, assistindo meu vídeo, que me assistiram aí, beijo, um cheiro grande para todos vocês, até o próximo vídeo. Deixa eu, voltei aqui, que eu esqueci de falar o total das compras, deu R$450,00, que a gente comprou mais coisas do que o mês passado, então esse valor eu voltei, porque todo vídeo eu esqueço de falar, cheiro grande. Obrigado.